Hoje vai ser uma festa, bolha em Guaraná, muito doce pra você, é o seu aniversário. Vamos festejar os amigos receber, no felicidade, amor no coração, que a sua vida seja sempre doce e emoção. Mais uma edição da promoção aniversariante do mês aqui no Espaço Juarez Martinelli. Uma noite muito especial, uma festa linda. Estou aqui com a Paula, ela que é mãe e que inscreveu o aniversariante do mês, o Felipe. Paula, conta pra gente como é que foi essa sensação. A gente estava conversando em off que é a primeira festa que vocês ganham e vocês são ouvintes da capital. E claro, pro Felipe é um momento muito especial também, né? Sim, o meu marido acabou escutando e ligou pra mim e pediu pra gente escrever ele. Eu escrevi ele até quando a gente recebeu a notícia que ele tinha ganhado. Foi uma surpresa pra gente, a gente já estava internado. E assim, a gente ficou muito feliz porque é a primeira festa que ele ganha. Então assim, um tamanho desse. Então assim, pra gente, a gente não ia conseguir proporcionar um momento desse pra ele agora no momento. Então assim, pra ele ter ganhado essa festa pra gente, nossa, né? Foi muito maravilhoso, muito. E detalhe que hoje é o aniversário dele. Hoje, nove anos do Felipe. Ele que é um anjo, com certeza, nas vidas de vocês. A gente estava contando um pouquinho da história dele, né, pai? É motivo de orgulho pra vocês também, de agradecimento, né? Muito, muito. Nossa, ele é a nossa... Nossa, ele é pra nós. Mas é por ele, na verdade. Agora me conta, o que vocês estão achando do espaço do Juarez Martinelli? Do atendimento, da festa? Conta pra gente dessa experiência de vocês. Já conheciam aqui ou não? Não. A gente sempre passava via, mas assim, entrar, conhecer, a gente não conhecia. A gente tá encantado, né? Com o espaço, com a decoração. As meninas que estão aqui hoje, muito gente boa, muito atenciosa, muito querida. Então assim, tá tudo maravilhoso mesmo. Parabéns pra essa família, que Deus abençoe, tá bom? Muita saúde, né, Felipe? Deus abençoe, né? Maravilha, gente. Mais uma edição da nossa festa. Inclusive, você pode se inscrever, crianças até 10 anos. As inscrições são pelo site, capitalfm.com.br. Afinal de contas, é pra você que a gente faz. Parabéns pra você, nessa data querida, que você é feliz e vale, que você é feliz e vale, que você é feliz e vale. Parabéns pra você, nessa data querida, que você é feliz e vale, que você é feliz e vale. Parabéns pra você, nessa data querida, que você é feliz e vale, que você é feliz e vale. Parabéns pra você, nessa data querida, que você é feliz e vale, que você é feliz e vale. Parabéns pra você, nessa data querida, que você é feliz e vale, que você é feliz e vale, que você é feliz e vale. Parabéns pra você, nessa data querida, que você é feliz e vale, que você é feliz e vale, que você é feliz e vale.